Vamos embora então Eu tinha acabado de fazer aquela missão lá que Eu derrotei um bandido, o Lidlbs bandido lá, né E o jogo até acabou bugando Então antes de eu começar aqui, já vamos pegar alguns upgrades Vai de bola, é o 3, é o 17, meu vixi Não entendo isso não Mas aqui que eu tinha comentado, peraí, deixa eu ver se tá funcionando Beleza, meu eco, tá O que eu tinha comentado da outra vez é que eu precisava de alguma habilidade que melhorasse a espada Que é bom também Esse aqui é o Multistrike, esse aqui é mais pra Eu já peguei aquele outro que é pra arco e besta E um de espada eu não tinha ainda, eu vou comprar esse Beleza Eu consigo melhorar pro level 2 ainda, mano Bora Vou melhorar aqui Level 3 já, na real Lembrando que essas habilidades que usam mana Eu posso, o Pilot até o level 4 aqui embaixo, tá vendo? O máximo que ela pode ir até o level 4 Então eu já posso melhorar isso aqui quase no máximo possível, tá ligado? Mas eu quero guardar pra Fireball, mano Eu não vou comprar isso agora não Esse aqui é só um dash, esse aqui eu não acho muito útil Deixa eu ver Ele dá um socão no chão e joga fogo, tá ligado? Deixa eu ver Eu vou aumentar Deixa eu ver Aí pode ser esse Aqui, ó O máximo de magia consegue até o level 7, eu acho E cada habilidade vai até o level 4 Beleza? Deixa eu ver esse Força aqui Kill Essa força, esse skill, eu vou sempre tentar deixar eles o mais balanceado possível, beleza? Então aqui, esses 3 estão no 2 ainda Esse daqui estão no 3, eu vou começar pelos skills Tá Speed pode ser Ate também Gear Na real daqui já é Não, na real eu vou aumentar um pouco a vida também É, dá pra aumentar a vida Na real eu vou aumentar o Tokenis também Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a Tokenis e vou voltar lá naquela Naquele minigame de chutar galinha Porque eu acho que agora eu já vou ter mais força pra fazer melhor o negócio lá Ó, tá ficando mais bombadinho o personagem Deixa eu colocar minha roupinha normal aqui Aqui ó Dark will user Eu vou deixar essa Tem quest aqui? Tem quest mas secundário Eu não quero fazer secundários agora Depois eu faço Deixa eu ver se eu tenho algum Ah não, eu tenho A missão é aqui já Pera aí Você deve falar com o Maze Ele está esperando por você em seus quartos Locado na grande torre Tá, ok Deixa eu ver se tá certo aqui A live antes Tá, tudo certo Inclusive aqui na guilda tem o vendedor Que dá pra comprar a arma dele Dá pra passar lá e ver se ele tem algo que seja útil Tá, não é que não Eu lembro que tinha um aqui Não Ah, aqui ó Boa Deixa eu ver o que você tem aqui, amigo Ó, eu até posso comprar coisa de obsidian Mas é muito caro, velho Deixa eu ver Aliás, não, pera Eu acho que já é obsidian Não, é de aço, né Nossa, olha De Ebony que fala Ó, esse Master Longbow Que eu saiba É o melhor arco Que você pode ter sendo do bem Tá ligado Que eu saiba Ebony Eu não quero comprar o saco Ali Na real Eu tô com pouco dinheiro ainda Vou guardar um pouco, velho Eu não vou comprar nada agora não Vambora É que a Quest é só conversar com o Maze? É só subir a torre aqui já é Ok 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 Então Você realmente encontrou sua irmã? Eu nunca imaginava ela morando entre bandas Você tem realmente chegado um longo prazo esses últimos anos, não é? As pessoas estão começando a perguntar quando vão ver você na arena, em Wychwood. Mas antes de você ir para o andar de novo, eu deixei uma carta de pedaço de minha própria. Um favor, se você quiser. Um amigo meu de novo se derrubou. Ele se chama Archeologista. Ele pode ter acertado em algo grande, talvez o suficiente para deixar sua vida em perigo. Há um rumor que ele pode estar escondendo em Wychwood. Ou seja, se ele não está morto já. Você pode usar uma Cullis Gate para chegar lá. Eu só espero que não seja muito tarde. Então ele só falou que... Que era para eu ir para uma arena que tem um local aqui no mapa. E que ele deixou uma quest para mim na guilda, foi basicamente isso. É uma quest que é mais um favor para ele, no caso. Bora. Mas antes de fazer essa quest, eu vou voltar lá na quest... na... na competição de galinha, velho. Vou voltar lá. Eu quero pegar aquela chave, pelo menos. Inclusive depois, quando eu já pegar a pá e a vara de pesca. Eu vou refazer todo aquele caminho daqui até... Até onde eu tinha ido na live passada. Porque tem vários... Tem várias chaves que dá para pegar cavando e pescando, tá ligado? E eu quero ver se eu consigo pegar o máximo de chave que eu conseguir aqui, velho. Vamos ver. Aqui não tem nenhuma quest. Ué. Tá, dessas quests que tem aqui, uma delas é para caso seja do mal, tá ligado? Mas eu não quero fazer ela agora. Deixa eu vir para cá? Acho que é para cá, né? Para o que veio. Para o que veio. É, eu vou ter que... Ah não, olha. Para cá. Está certo. Para cá, né? Isso. Eu já até comentei isso na primeira live, mas eu acho muito estranho esse jogo ter a sombra dos personagens verdes, tá ligado? Eu não sei se isso é algum erro de brilho ou se é coisa do jogo mesmo. Mas durante o dia, quando tem alguma sombra, dá para ver que a sombra é verde. É meio estranho isso, na real. Vamos ver se eu consigo fazer a questzinha aqui. Acho que dá para fazer. Deixa eu ver quanto que eu já consigo chutar a galinha. Opa, tá ligado em cá. Tá fraco ainda? É, eu acho que... Cara, eu vou tentar uma vez só. Se eu notar que está a mesma coisa, eu sigo o jogo. Ah, bem, você não está com medo de chutar alguma coisa? Tá. A mesma regra. É, está a mesma coisa, cara. Oh, isso não é bom. Isso é terrível! 10 pontos. Sim, hum, não é bom. Não é bom de tudo. Um lado de frente por 25 pontos. É melhor. Vai ficar sendo assim mesmo. Eu vou continuar o jogo. Não é bom de tudo. Um lado de frente por 25 pontos. Olha, foi longe agora, velho. Um lado de frente por 25 pontos. Ah! 50? Poderia fazer melhor. Um lado de frente por 25 pontos. Ah, não. Mas estava no 50 ali. Como é que foi 25? Tá, ok. 110. Tá, eu não consegui, mas não vai... Eu vou conseguir, eu vou conseguir o jogo. Beleza. Beleza. Eu não quero ficar enrolando muito. Vou seguir o jogo. Depois que eu tiver um pouco mais zupado, eu volto aqui. Porque ele tem uma chave para pegar na real. Na real. Não precisa nem voltar ali. O que eu vou fazer é... Vou voltar para a guilda. E vou ver se consigo pegar a vara de pesca agora, velho. A vara de pesca também já é um pouco útil você pegar agora. Do que deixar para depois, tá ligado? Porque tem muito... Daqui para frente vai ter muito lugar que dá para fazer pesca no jogo. Que dá para pegar a chave também. Não tem nada. Aqueles carinha ali, eles estão... Eita, peraí. Que isso? Tá, ok. Esse jogo ele é bem tranquilo, cara. Você joga ele sem perceber o tempo passando, mano. É muito bom. Boa. Aliás, a habilidade que eu comprei, né. Peraí, peraí. Aqui, ó. Eu vou manter essa daqui de fogo sozinha. Não, peraí. Ok. Vou manter ela sozinha. Eu vou deixar, tipo, um setup aqui só de... Das armas, beleza. Ok. Beleza. Ali no canto agora, olha só. Agora eu já tenho três habilidades. E eu só posso fazer esse setup de duas em duas, né. Então, ali embaixo agora, ó. Se eu seguro shift, eu consigo usar essa habilidade. Então, o primeiro setup tem o... Tem a habilidade de flecha e de espada. Isso eu rodo o mouse, ó. Eu vou alternando entre os setups que eu criei lá, tá vendo, ó. Então, agora eu tenho como usar a bola de fogo. Eu posso usar as três, na real. Deixa eu ver o que tem para cá. Ó, aqui ó. Aqui é a ponta que tem chave que eu me lembro. Deixa eu ver. Aqui. Pera, eu tô com a pá? Não. É, eu tenho a pá. Por que que não tá cavando? É, eu acho que não era aqui não, mano. Já vamos de... O único problema é que se o inimigo estiver muito perto, meio que as flechas não acertam muito bem, tá ligado? Isso não é um tanto problema, ó. Se eles estão um pouco mais longe, as três flechas acertam, tá ligado? Assim, esses daqui são mais... Forte, velho. Vai. Eu vou te pegar, velho. Foi. Ok. Birkeg. Ok. Quer ver onde que era? Ali ó, Fischer Creek aqui é o nome do lugar. Aliás, o que que você vende, amigo? Eu acho que nós podemos fazer uma oferta especial para você, senhor. É sempre bom comprar poção, velho Você vê que o cara compra poção Quer dizer, você vê que o cara vende poção Você compra tudo dele, ó Compra máximo, compra máximo Vocês estão vendo o jogo, né? Ah, eu acho que sim, né? Provavelmente sim Tá Vou seguir direto pra cá, velho Eu só vou conferir uma coisa aqui, mano Que eu tô com certo medo de não estar transmitindo o jogo Tá, vambora Não, tá sim, tá sim Eu não vou deixar a galera aberta aqui, não Help Help me Eles estão em todo lugar Eu não posso sair Ok Ok Ah, obrigado, velho Eu não me cortei minha linha por tão tempo Eu me recebi os shakes Eu tô comendo peitórios toda semana Não poderia ter vindo a pior hora, né? Eu tenho uma competição de pesca para organizar Eu vou te dizer o que Eu vou te dar uma entrada gratuita para a competição Pelo menos que eu puder Você vai precisar dessa pedaço de pesca Beleza, agora eu tenho a vara de pesca, velho Tudo o que você precisa fazer é cair a sua raça Entre um desses ripples lá Ok, beleza Aqui vai ter um pequeno tutorialzinho de pesca E o mesmo esquema da pá Quando eu chego perto de um lugar que dá para pescar Vai aparecer no canto ali Tá vendo? Vamos ver aqui Aí tem que ir clicando agora Tá vendo ali em cima que tá o ícone de pesca? Quer ver? Pera aí Ó, peguei alguma coisa Goldenfish Great point, Milad That's a hill of a catch You should come back here later I'm reviving the great old fishing competition There's plenty more fishing spots around here If the moon takes you Beleza Mas aqui não é o único lugar que a gente tinha como pescar não Mano, quer ver? Tem outro lugar aqui atrás Isso Ah, tem um baú aqui também que eu não tinha pegado Olha Tem três? Tem quatro lugares aqui na real Ali em cima vai ter o ícone de pesca O que acontece? Quando eu fiz um peixe Enquanto ele puxa Eu não posso puxar a minha linha Tá ligado? Quando ele puxa tem que deixar É para ele puxar a linha É só ficar clicando Espera Aí de novo Boa Ah, ganhei uma barba Beleza Vamos ver Até aqui Opa Se eu puxo Enquanto ele está puxando também A linha pode arrebentar E eu perco o peixe Entendeu? E se aquela barra chegar até o fim O peixe escapa Sem gold De boa De novo Por enquanto está fácil Porque é o começo do jogo ainda Aí mais para frente Tem uns peixes Que se você erra um clique Você já perde ele Tá ligado? Negócio absurdo Aí ó Uma chave Boa Pra cá Ó Aqui ó Enquanto eu clico Enquanto ele está puxando junto A barrinha vai ficando vermelha Tá vendo? Boa 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 Lembrando que qualquer lugar que tem água eu consigo pescar Mas onde tem aquelas marcas na água É lugar onde tem alguma coisa a mais Tá ligado? Deixa eu ver aqui uma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa na casa É, não tem nada, olha Beleza, era só isso que eu queria fazer Bora lá pra missão Aqui, ó Witchwood Culls Gate, bora Lembrando que essa parte do jogo eu só consegui acessar com o portal, viu Então, tipo, é uma... A parte do jogo que eu só desbloqueio fazendo as missões mesmo Beleza Bora Léo, deixa eu conferir uma coisa Tá, quem não deu quatro perdido tá de boa Deixa eu ver aqui Tem um baúzinho aqui Na real, acho que a parte mais difícil do jogo é mais o começo mesmo Porque você tem pouca vida A barra de vida é pequena, você vê em pouca daqueles item que te revive, tá ligado É, a minha vida já tá boa, já tá grande, já tô com bastante vida Então, daqui pra frente o jogo vai ser bem tranquilo até Vai ficar com alguma coisa? Tudo mal Eu tenho um pequeno golem agora Cara, tem como farmar muita experiência matando esses golems assim Tem um esquema que você consegue ficar batendo nele e ele não morre, tá ligado É, você consegue ficar farmando muito XP Só que eu não sei fazer isso, na real Tô ligado que tem como, eu só não sei como Boa Ele só faz isso quando eu tô longe Se eu fico perto dele, ele... Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa É, só que ela tá muito fraca ainda Na real, eu quero comprar um arco novo Tem que ir lá depois, qual que é o melhorzinho depois desse Na real, eu vou usar magia Porque, por exemplo, vamos supor É, se eu uso uma arma de... Se eu uso uma espada no inimigo, mato ele Eu tenho experiência, um certo tipo de experiência, tá ligado Experiência de magia, eu tô com pouca, velho Boa Aliás, 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 peraí Não vai ter como pausar o jogo agora A barrinha do chefe ali, eu acho, deve estar tampando na câmera dele Boa 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 Não, não sei. Eu quero ir lá. Não, não sei. Tá aqui já. Aqui, ó. Mais ponto de pesca, tá vendo? Essa parte aqui também tem muita água, dá pra pescar aqui de boa também. Tá vendo? Eu fiz dois cliques errados e perdi o peixe, tá vendo? Não, é. Agora já começou a dificultar um pouco mais. Aí, ó. Peraí. Vai pra frente tem uma vara de pesca melhor que essa, dá pra pegar também. Deixa. Calma. Ó, esse aqui não quer vir, véi. Beleza. Cara, esse daqui não quer vir mesmo, tá ligado? Eu só abro para aqueles que conhecem meu nome. Tá, então o que eu tenho que fazer pra abrir essa porta? Ele falou que só alguém que sabe o nome dele vai poder passar. Beleza? Então, calma aí. Pera. Só que dessa aqui. Aqui atrás vão ter, peraí, peraí. É balzinho. Aqui vão ter esses três pilares e cada pilar simboliza uma letra. Aí eu tenho que tentar formar o nome da porta lá, tá ligado? I. S. H. E T, eu acho, né? Isso. Daí é que eu só tenho que tentar descobrir qual é o nome dele, tá ligado? É só bater nas pedras e ter sorte, tá ligado? S. S. Acho que é SIT. Acho que era isso, deixa eu ver. H. S. I. SIT. Não, acho que não é isso, não. Ah, legal que tem um negócio engraçado aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu sou, Sachi. É aqui, ó. É a letra S, H, I, T, tá ligado? Se eu escrever SIT, ele envoca um monte de bicho aqui, velho. Cadê? Cadê o lugar? Aqui? Isso. H. I. Boa. D. S. H. I. Boa. Nossa. Não. Morreu? Não. Morreu. É bom farmar um pouco. Na real, eu não sei, mas eu acho que dá pra farmar bicho infinito aqui, na real. Se ficar escrevendo isso. Opa. Aí, morreu. 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 Beleza Foi Nossa, tô dando muito pouco dano, velho Cara, na moral Eu vou voltar lá e comprar uma arma melhor Essa aqui tá muito fraca Não, eu baixei na pedra Não era pra bater na pedra Eu vou bater qualquer coisa aqui Porque eu acho que eu lembro qual é o nome dele sim Eu acho que era Hitz o nome dele H Isso aqui é pro tentativo erro, tá ligado? Você não tem nada no jogo que te fala qual é o nome dele Hitz Então, você trabalhou com meu nome Não tem nada no jogo, não tem nada no jogo Não tem nada no jogo, não tem nada no jogo Mas como eu sabia que Jack estava interessado em eles também Sim, Jack of Blades Olha, eu não tenho tempo para explicar Será tão bom se tivesse legenda em português, velho Agora, se você me excusar, eu vou sair É, não tem mais seguro para mim aqui Não tem nada no jogo 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 Então, eu tenho certeza que nós podemos manter ele Certo E... Você deve voltar para a chave agora Há uma carta de questões importante esperando Minha, esse aqui tem 15 chaves, ó Pera aí Deixa eu ver se eu tenho tudo isso Itens, olha aí Tô com 6 chaves, cara Eu não consigo abrir isso agora, não Ok Esses livros aqui A Love Story Beleza Tem mais alguma coisa aqui Na real, acho que era só isso que era para fazer mesmo Vou voltar lá para a guilda E vou comprar uma arma nova E essa aqui está muito fraca, velho Tá vendo esse sistema de listagem dos mapas Que eu não gostei no jogo, velho Tipo, sabe o que seria melhor? Se eu conseguisse mover Vamos supor Vamos supor que isso aqui seja uma mira Eu podia mover o mapa E quando a mira acerta esses bolinhos Ele mostra qual cidade que é, tá ligado? Cara, seria muito mais fácil Sério Porque lá no final do jogo Quando você descobre quase tudo Você fica confuso Que você, tipo Fica tudo fora de ordem O mapinha, tá ligado? Você não sabe se o caminho que você está É o caminho da cidade para onde você quer ir Tá ligado? É um negócio chato Aqui, mano Eu vou dar uma olhada nas estantes Para pegar uns livros Deixa eu ver Boa Eu vou tentar coletar o máximo de livros que eu conseguir Mano Se eu não achar algum Fazer o que, né? Ok Nada E lembrando que esses livros eu posso ler eles Deixa eu ver Acho que é itens Eu lembro que dava para ler eles Calma aí Onde é que era? Logbook Aqui, ó Books E aqui, cara Que, tipo Deixa eu ver E aqui, tipo Tem uns livrinhos que dá para ler, tá ligado? Boa Tá, eu não consigo ler eles, não Mas, cara Tem uma chave Que eu tenho que pegar todos os livros da Daqui, tá ligado? Todos E eu só consegui fazer essa quest com um detonado Que não deu Não deu para fazer, tipo Na raça Vou lá comprar alguma coisa E depois a gente já continua E é isso Ok Quero comprar uma de obsidiano Só que eu queria Cara, é muito caro isso, velho 3 mil moedas Deixa eu ver Ranged Na real Eu vou ir lá para outra cidade Na real Só que tá Hum, ok Eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer, então Eu vou dormir para amanhecer Eu vou voltar naquela cidade que tem loja Que tem o Guerreiro Estou não dormindo aqui Deixa eu ver se tem alguma caminha livre aqui para me usar É, parece que não Aliás, tem instante aqui É, não vai dar muito bem não Ah não, aqui tem Aqui tem Boa Pera, não consigo dormir Tá, eu não posso usar, então Beleza Tentando um tatuagem Cara, tatuagem eu geralmente não costumo usar muito no jogo não Até, tipo É uma customização do personagem, mas eu não costumo usar não Vou voltar lá para outra cidade Vamos ver se tem algo mais barato lá Aqui, ó, cadê? É, Bowerstone South Que não Só que tá noite, né? Vou ver se consigo achar algum lugar para dormir Aí de manhã eu pego as coisas Consegui que abrir isso? Tá aberto já? Ali, ó Beleza Eu acho que podemos fazer uma oferta especial para você, senhor Great sword O problema é que essas armas aqui mais lentas eu preciso ter uma força maior, tá ligado? Então não tem como usar muito agora Lever light Nossa Be range Ebony Ah, esse aqui tá barato até, velho, esse aqui tá barato É, eu vou pegar essa Balvarines é a escurragem de Wichwood Nascas coisas Bom, você acha que podemos fazer uma oferta especial para você, senhor? Bom, sim, gente Ele dá 130 de dano, velho, olha Tá, então esse aqui eu posso vender E também eu não uso muito Deixa eu ver se tem alguma Eu queria de obsidiano, mas não tem, velho O que eu quero não tem de obsidiano O que é que fala? O que é que fala? Cara, eu vou pegar essa pickhammer Aliás, eu já não tenho isso Não, não tenho Hum, eu posso vender isso aqui na real Cara, eu vou comprar essa pickhammer para ver como que é Obsidiano pickhammer Eu vou estar pagando aproximadamente umas 100 moedas a mais, mas dá na mesma Só que eu não vou vender minha arma não, vou ficar comigo Os Balvarines são a escurragem de Wichwood Nascas coisas Agora eu tenho que pegar a quest e voltar para lá onde a gente estava Tem quest Tem algumas quest secundárias aqui, mas eu não quero fazê-las agora, tá? Esperar um tempinho Esperar upar um pouco mais, aí eu faço elas Deixa eu ver se tem uma habilidade Ó, tô com bastante skill, velho Pior que tá barato aqui ainda, mano A gente conseguiu pegar os três, velho Tá, vamos pegar os três Ah, pior que deu É, deu Boa Mas pera É bastante dinheiro, velho Cinco mil moedas Acho que compensa, mas se não, por agora Voltar lá pra Wichwood Agora 270 de dano, velho Ô, louco 300 na real Ok Os bichos são fortes agora Inclusive, deixa eu... Peraí, 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 peraí Ah, na real eu tô com bastante charme aqui, mano Deixa eu ver 19, 90 Ah, já tava... Ah não, isso aqui é pesado Vamos ver então Pior que tá dando pouco dano ainda, velho Há... Nãoeye... Há ninguém Goes pra dar Foi Agora foi É, mano Opa, tem lugar pra pescar aqui Lugar aqui, tipo, é, lugar não Espada assim dá pouco dano mesmo, pelo que parece Como? Boa Boa Peixe só? Aliás, acho que peixe dá pra usar como comida Ou pra vender É, aqui, ó, moonfish Ah, olha só O peixe faz o dia e vira noite Ué, não lembrava disso Ok É, é comida Beleza Sim, calma aí, calma aí Cara, o arco é muito forte Uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, né Porque, tipo A arco era pra dar menos dano que uma espada Espada não, né Tipo, arma de corpo a corpo, né Boa Aliás, se eu fizer isso aqui Ali em cima eu já vi, não tem nada Ok Ok Olha lá Vai, vai, vai Vamos aqui O que nunca aconteceu? Não sei o que eu quero dizer. Não é mesmo um bebê. Por favor, venha e ajude a minha esposa. Ela está caída por uma bálvara. Rápido! Ela está abaixo aqui. Segue-me! Essa quest aqui é uma trap, tá? Uma trap. O cara me chamou para ajudar a mulher dele, só que é uma trap. Esses daqui são um pouco mais chatos, velho. Mano, é muito bicho. Eu prefiro usar esse aqui porque dá mais dano por enquanto, velho. Cara, deixa eu dar uma... É muito bicho, cara. Eu estou sem... Qual é essa aqui, né? Uma coisa que eu acho que eu acho que eu podia ter é a barra de vida deles, né, mano? Pelo menos os guardinhas me ajudam aí, ó. Tá vendo? Tá. Aê, é! Agora foi bom? Oi. Ah, pega outro Isso aqui que tá, mano Os inimigos que não fui eu que matei Por que eles estão me atacando? Os inimigos que não fui eu que matei Tipo, não dropam nada, tá ligado? Mano, esses bichos tão me matando por... Que isso, velho Não é minha culpa Beleza Lembrando que essa quest que eu falei que é trap Isso varia se você for do bem ou do mal, tá ligado? Se você for do bem como que eu tô sendo aqui Aparece uns bandidos pra te atacar, tá ligado? Se for ao contrário, aparece os guardas pra te atacar Isso é um ponto da hora do jogo até, velho E aqui Precisa de uma boa sorte pra lutar junto com ele Tá, esse aqui é... se você quiser recrutar ele, eu não quero não, mano Opa, depois peraí Opa, depois peraí Donaça o gold no font Para... É aqui que eu posso fazer aqui, eu posso doar o dinheiro que eu tenho aqui Vai, vou... isso aqui não serve pra nada, na real É só pra você jogar dinheiro fora, na real Eu vou doar 15 moedas, velho Seus recompensos serão pequenos Precisa de uma boa sorte pra lutar junto com você Aqui em cima, eu lembro que vai ter um esquema de você poder pegar uma arma Só que, mano, eu nunca consegui pegar essa arma Desde todas as vezes que eu joguei, eu nunca consegui pegar essa arma, velho Na real, eu não sei o que eu tenho que fazer pra pegar essa arma Se eu vim aqui e interajo, velho Cadê Então, você ouviu a legenda dessa arma? Uma luta do reino antigo que você chamou, levou uma arma como nenhum outro Ele era um gigante A arma vem através de monstros, pessoas e demônios Como parchment Ela possui o poder O poder que os mortais não poderiam controlar Dio, o que você colocou na roca vivante, da qual você nunca poderia ser eliminado A legenda diz que só alguém tão forte como o que você, o gigante, pode ser eliminado Talvez seja só um pequeno, talvez seja um fraco Então, você é a espada Então, você é a espada Vai, você pode fazer De todas as vezes que eu usarei esse jogo, eu nunca consegui pegar essa espada Não sei nem se tem como pegar essa espada, na real Então, eu não vou ficar tentando aqui porque eu não sei como é que pede, então Eu estou orgulhoso de te servir Enfim... Isso é legal Olha... Não, eu já comprei esse sono. É, isso não faz nada. Opa, aqui tem lugar pra cavar, velho. Calma, chave, boa. Eu acho que podemos fazer uma oferta especial para você, senhor. Ah, o cara vem de tatuagem, na real. Tá, ok. Tem um baúzinho ali. Vai ter uma parte aqui, opa, vai ter uma parte aqui que vai ser a parte da arena, mas eu acho que não vai dar para fazer ela nessa live de hoje, beleza? Depois, para cá. Boa. Vou ver o Master Lichir, boa. Aliás, essas poções assim, elas não fazem muita coisa, elas só me dão experiência. Deixa eu ver se já tem elas aqui. Ó, já tem aqui, ó. São poções que me dão experiência, quer ver, ó. Ó, mil de experiência, tá vendo? Vamos usar as três aqui. Mas eu não vou colocar no... Na barra, porque... Bobeira. Ó, pelo outro lado ali eu acho que a arena, né? Boa. A arena eu acho que eu não vou fazer nossa live de hoje ainda não, mano. Acho que não vai dar tempo, na real. É uma parte bem demorada, tá vendo? É... Não tem, boa Uma baúzinha Espera, é só um minuto Tá certo Boa É só matar esses bichos aqui por enquanto Só cara, esses bichos aqui tem muita vida Aqui tem nada, não Ok Mas já? Nossa, mano, dá muito dano isso aqui, eu não sabia É, matou, boa Mas cara, pra mim não faz muito sentido isso Tipo, o arco dá mais dano que a... Ó, vem aqui filho Matei, matei Ele não matou ninguém aqui pelo menos Olha, eu acho que é seguro de deixar você lá É, mas rápido Poderia haver mais deles ali É, é, é É, é, é É É, é É É É É É Beleza Beleza É 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 Tá, agora pra matar esse bicho branco, eu tenho que equipar isso em alguma arma minha. Sem esse negócio, o bicho não morre, tá ligado? Tem que fazer isso agora. Só que eu queria que fosse a Longsword, velho. Ah, vai. Deixa eu ver o que. Já equipei as duas mesmo, e cara, isso é uma coisa que não dá pra desfazer, tá ligado? Se eu equipar uma vez, eu fico na arma pra sempre. Boa. A Balvary vai pensar duas vezes antes de nos atingir de novo. Nós temos na corrida. Nós podemos atingir, nós podemos matá-lo. As pessoas dizem que ela vive no Lago de Wichwood. Vem com a sua ponte e eu te recomparei. Se você puder curar meu rosto com um arro... Ah, só isso? Espera aí. Acho que não é só isso. Você tem o poder. Eu... Tá, ok. Ele falou que era só atirar na cabeça dele. Ué, então tá, né? Vamos embora. Hiding Copsi. Pauzinho. Elixir da Vida. Isso aqui é uma poção que aumenta a vida também, tá ligado? Eu não preciso gastar experiência pra aumentar a vida. Aliás, é bom usar agora. Tá rodando o jogo de ver. Ah, e aí? Tá rodando o jogo de ver. É só ela matar aquele bicho branco agora. Tá rodando o jogo de ver. Beleza? Tá rodando o jogo de ver. Tá rodando o jogo de ver. Só que ele chama os minions dele, tá ligado? Tipo, ele chama um monte de bicho junto Nossa, tá muito dano, velho Deixa eu recuperar a vida aqui Nice, bicho Nossa, esse aqui Inclusive, eu não sei se essas melhorias só dá pra equipar em espada ou arma de corpo a corpo, tá ligado? Tem que ver isso depois Vou focar só nesse branco, mano, depois eu mato os outros Tá morto Esse troféus que eu ganho eu posso exibir para os NPCs pra ganhar fama? Ou eu posso colocar na minha casa lá, que é exibido Mais um Eles morrem fácil Tem que botar lá agora, eu acho Aliás, aqui ó, eu consigo pescar aqui ó, lá no canto Então, você está voltando? E em um pedaço? Nós ouvimos o que o que ouviu e ternamos o pior Mas parece que você foi empeor sobre o cão Um herói de sua era, você merece a glória do lutado no arena Você deveria esperar para você quando vocês voltam para a cães Ah, e falando sobre a cães Eles enviaram essa carta para você, da sua sessão Não é ruim Eu quero ver se tem alguma coisa boa para comprar aqui, porque tem loja aqui também, rapaziada. Você está bem conhecido, você está bem conhecido para usar a expressão do Herói Sexto Herói do Homem. Veja a guilda por mais questões. Tatuador, esse aqui é Black Smith. Ué, não consigo... não. É, não consigo falar com ele agora. Não sei porquê. Deixa eu ver. Depois paro. Eu vou lá então, que tem coisa para melhorar, velho. Aqui, olha. Dei a arena. Cara, deixa eu ver quanto tempo de live já foi. Dependendo da situação, velho, acho que não vai dar tempo de fazer essa missão hoje. Deixa eu ver. Ah, na moral, acho que dá tempo sim. Já dá tempo sim, vai. Vambora. Está de boa, mano. Essa missão que eu lembro, ela é bem longa, velho. Deixa eu ver. 14 mil? Beleza. Eu quero aumentar. Deixa eu ver. Surround. First push. Ah, esse turncoat é bom, mano. Eu não lembrava dele. Ele transforma os inimigos em parceiros. Consigo manipular eles. Slow time. Tá. Green life. Putz, negócio de... Sum. Cara, eu vou comprar esse lightning. Só porque ele já tinha liberado. Beleza. Eu vou comprar um pouco de surrounding também, cadê? Turncoat. Slow time. Esse dream life parece ser bom. Não. 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 Eu vou comprar o dream life. Na real, eu já vou deixar ele no level 2, velho. Aí, eu vou deixar ele no level 2, já. Força. Eu vou aumentar... Não. Cara, eu vou... Tem como aumentar a vida? Tá, eu vou aumentar esse daqui. Ah, não. Tem como. Esse aqui dá pra comprar. E o guile também. Tem como. Tá. Cara, eu vou comprar esse daqui que... Ele melhora meu... Minha negociação com os NPCs, velho. Esse aqui é bom também. Eu posso tentar conseguir item mais barato com eles agora. Roby Cave. Cara, essa Roby Cave, essa missão aqui é difícil, mano. Eu não vou fazer ela agora, não. Trade Rescue. Essa aqui até que eu acho que é de boa, mano. Mas vamos fazer a missão principal, porque essa missão da arena, ela é longa. Vamos lá. É... Não posso esperar. Vamos lá. Tadinho agora, mano. Eu não tenho explicação pra ele não estar disponível. Ah, agora ele tá. Boa. Eu acho que nós podemos fazer uma oferta especial para você, senhor. Tá com um assim ali. Hum, ele só vende coisa de Obsidian. Olha, esse aqui é bom, mano. Great Sword eu já consigo ter, na real, velho. Tá. Katana. Mas olha, as armas que eles vendem não tem espaço pra equipar aquelas melhorias, tá vendo? Não tem melhorias isso aqui. Perdeza. Nenhuma dessas tem, na real. Ah, cara, eu quero comprar uma. Vou comprar uma aqui, pra você ver. Deixa eu ver o que que eu tô usando, na real. Pickhammer. Eu queria uma Long Sword, mas não tenho. O cara não vende. Vai ter que ser a... A Katana mesmo. Vai ter que ser a Katana, mas não tem outra coisa. Ah, não, tem. Ele tem sim, mano. Mas na real, a Katana dá mais dano ainda. Ah, tá meio bugada a barra aqui, tá ligado? Não aparece lá em cima. Aí, Katana. Deixa eu voltar aqui. Hum, tá bugada a barra, velho. Merda. Vou comprar essa Katana, velho. Dois mil? Deixa eu ver, Ranged. Ebony, não. Não precisa. Agora é juntar dinheiro pra comprar essa Master, velho. Essa Master. Depois da Obsidiana, acho que o melhor é a Master. Então, tem que guardar dinheiro agora. Deixa eu ver. Aliás, eu posso vender tudo isso aqui, na real, mano. E essa Grinch Axe? Deixa eu ver. Ah, ó. Essa arma aqui, ela dá muito dano, só que ela é muito lenta, falei. Dá pra tentar usar ela um pouquinho. Vem, gente. Ebony é. É o que tem aqui. 120. Obsidian Katana, 98. Ok. Vamos embora lá, Karina, agora, velho. Beleza. Vamos ver se eu consigo matar esse queimai de boa agora. Oi? É, eu não sei se compensa, na real, velho. 57. 57. Eu vou equipar outra espada, Karina. A que eu comprei agora. Katana. Oi? Oi? Sei lá, parece que quando o personagem é do bem Eu meio que consegui encorajar os NPCs a lutar com os bichos, tá ligado? Eu não sei se é assim mesmo Mas é o que parece, né? Tá, cadê? Cara, na real, eu acho melhor, nesse caso, usar outra arma mesmo Porque aqui eu tenho um dano em área, né? Ele é lento, dá muito dano e o dano é em área ainda, então é bom usar Porque quando ele dá essa volta, eu acho que é útil, né? Deixa eu ver aqui Cara, eu acho que eu tô com o melhor equipamento que eu consigo ter até o momento Exceto magia, mas por parte de arma, acho que é o melhor que eu consigo ter no momento Vou comprar uma Reaper Deathbringer Tá, vamos comprar esse Eu não acredito que eu não tenho nem tickets left Você vem para espectáculo ou participar, hein? Bem, você vai precisar de uma nominação, você já tem uma Eu me desculpe Você pode entrar em qualquer momento que você quiser Vamos lá, mano, essa missão aqui, essa missão aqui que eu me lembro de demora, vamos Bora Só que aqui eu não ganho dinheiro Quer dizer, eu ganho jogando a missão Cara, eu consegui avançar bem hoje até É, velho Essa missão aqui vai ser legal, velho Opa, e aí, Borba, beleza? Como é que você tá, mano? Cara, terça-feira, dia de Fable Tamo aqui, né? Eu tô na parte da arena, eu não sei se você chegou a jogar, mano Essa parte aqui é legal também Tá de quarentena? O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Beleza Tá, mas você acordou mal Mas você sabe que é com o vídeo Ou você não sabe e vai fazer o teste? Puts, que bad, mano Acontece Deixa eu ver É, se demora um pouco agora Beleza Mas cara, se você não sabe ainda se é ou não, mano Tipo Torça pra que não seja mesmo, velho Tá bugado a minha arma ali, velho Deixa eu ver o que esse cara tem pra vender Vai, poção Trinta e oito Poção, louco É nóis, velho Trinta e oito Foi quase dois mil de moeda só em poção Vixe Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, ok Ah, ele tem melhoria também disso aqui, velho Ah Ele vende boneco Eles não vendem o traje inteiro, velho Nossa, que raiva que dê esse Como é que eles pudessem vender o traje inteiro, né Aqui essa missão, ele fala que não dá moeda Ele não dá dinheiro Só que eu vou ganhando dinheiro conforme eu vou jogando a missão, tá ligado Aí no final lá, se eu fui bem na missão Eu ganho a quantia certa de dinheiro Mas cara, se realmente for o Covid É mais ficar em casa mesmo, né Que vai ser assim como você já tá agora Tomar cuidado pra não sair na rua, essas coisas, né É tenso, mano Eu já tive parente que pegou Covid, na real, velho Eu já tive parente Mas pelo menos eles estão bem agora Eles já estão bem Ok, sell Wanted Ah, é verdade Eu tinha esse negócio que eu tinha esquecido, velho Calma aí, calma aí Eu acho que nós podemos fazer uma oferta especial para você, senhor Ah, não Tá, ok, entendi Deixa eu ver se é o que você vende, amigo Still Obsidian Tá, ele não vende muita coisa boa, não É Bonicross Boa ou não É, o equipamento que eu tenho já é o melhor que eu posso ter, tá ligado O que esse cara fala Ah, eu não posso deixar você entrar O Chameleon está ainda Eu espero que você vai ter uma boa Tá Aqui eu vou ter que esperar um tempinho até chegar a minha vez, na real Esse cara fala Ah, por que os bandidos vão primeiro? Eu quero matar Eu, Fleck Eu treino desde criança Eu vou ganhar a arena E marcar a Lady Grey Eu gosto da Lady Grey Tá, beleza É que eu posso dormir? Não Ah, o cara joga Black Jack, mano Vai, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos, vamos postar Quanto? Dez? Pode ser dez Pera, qual que é o meu ali? Tá, eu não entendi Eu não entendi Peraí, peraí Delegar de novo Ah, não importa Come on, sir How much will you wager? Deixa eu ver Dezesse Ah, never mind Come on, sir How much will you wager? Tá, de novo Cara, eu não saio daqui até eu ganhar uma Bora Quatro, dois, vai Vamo lá Ganhei? Ah, ganhei Boa Ok Acabou? Aí, minha vez Ah, Ross Bad Niaus Eu acho que os chameleons, uh, você sabe Estão mortos Aliás, você tinha comentado Do Fable, você já chegou a jogar? Eu não lembro se você já tinha falado disso Você já chegou a jogar o Fable também? We need a new volunteer New man You look ready In you go Talk to Al Up by the door He'll let you into the arena Beleza Dê-me um pouco de cerveja Aqui Ok, eu posso te deixar agora Ah, eu não tenho uma Eles sempre me dizem que essa Dê-me o maior Buz Essa missão aqui é legal, véi A primeira vez que eu joguei Eu fiquei muito tempo nela Fiquei muito tempo, tá ligado Mas é legal, é legal É basicamente marina Vai só ficar invocando um bicho Sem parar Boa Vai começando É, quer dizer Vai começando fácil E vai dificultando com o tempo, tá ligado Porque quanto tempo mais eu sobreviver Merga o dinheiro eu vou ganhando Mas isso aqui vai parte da história Então tipo, se eu não passar isso A história não prossegue, tá ligado Boa Aí eu botei esses pontos aqui, ó Do lado Que eu posso usar pra Pra matar ele Boa Ah, eu não devia ter vindo aqui agora, véi Eu devia ter upado Tá 3 2 1 Go Boa Isso aqui é só bater, já era Boa 3 2 1 Go Eu posso manipular os bichos pra eles acertarem aqui, tá vendo Peraí Esse lugar aqui que é uma serra Só que quando eles morrem ali eu não ganho XP Então eu prefiro matar na mão mesmo Caso fique muito difícil eu tenha muito bicho, daí eu posso usar aqueles locais ali Cara, deixa eu ver uma coisa aqui Tá tocando vídeo? Tá, beleza Cara, tô com medo de tipo Alguma coisa acontecer aqui e parar de gravar, véi Não sei porquê Sim Sim, ó Esse carinha torcendo Eu acho que depois daqui eu vou fazer lá a missão, as missões secundárias que tem pra fazer Duas porradas já mata Morreu? Cara, esses bichos são muito chatos, né Na moral Aqueles que são grandes, tá ligado? Aqueles que são grandes tem muita vida Não é esse aqui no caso, né Tem que matar esse daqui primeiro, ó Os que atiram de longe sempre são os primeiros a ter que morrer Cara, vem cá Boa Olha isso, mano, os caras dividiam tudo Eu vou tentar usar um pouco isso aqui, ó Eu posso recuperar a vida agora matando eles, ó Um só de amato? Deixa eu ver É, um só de amato Boa Vou ficar só de arco, então Só conferir aqui Beleza É esses daqui, mano Por enquanto tá fácil Mas pra frente vai ficar um pouco mais complicado Mano, lá no começo do jogo apareceu um desse e demorou pra matar, velho Nossa Acho que você lembra até Eu não lembro se você tava aí naquele dia Boa Cara, eu vou usar machadão mesmo Aliás, aliás, olha, isso aqui é bom Peraí, peraí Vamos pra mim ver se tá certo o enquadramento da câmera Calma aí, deixa eu sujar um pouco Só tenho que saber se ele pausa o jogo Ah não, tá de boa Imaginei que estaria tampando a câmera ali, mas não tá não Cara, eu prefiro no arco mesmo Boa 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 Na real, eu acho que esse arco aqui é o terceiro melhor arco do jogo, na real Que eu tô usando agora Eu acho que é o terceiro melhor O segundo melhor arco lá, que é aquele Master Que eu saiba, né O segundo é aquele Master E o primeiro, o tipo, o arco mais forte é um que eu só pego se eu for do mal, tá ligado E eu não tô sendo do mal, então eu não vou pegar ele Mas acho que é isso, acho que é o terceiro melhor arco do jogo, isso aqui que eu tô usando E olha que eu tô longe do fim ainda, tá ligado O jogo tem pouca arma até Tipo, eu até consigo pegar uma arma boa bem no começo agora, por exemplo 600 gold learned so far Boa E há mais um milho para o jogo no próximo round Claro Ladies and gentlemen, it's time for the team round Two heroes side by side fighting together for their very summery role And there's been a last minute change to the hero lineup Agora vai ser tipo uma batalha dupla, tá ligado Ela vai estar me ajudando Ah não, esse daqui eu prefiro com o arco O arco dá muito dano nesse bicho Foi Cara, pior que o gráfico do jogo é bonito até pra hoje em dia, né Esse jogo é do que? 2004, mais ou menos? Cara, eu acho o gráfico desse jogo até que bonito mesmo pra hoje em dia, tá ligado Boa Cara, eles... Duas flechadas dessa especial eu já mato Beleza Boa Ó, foca no branco primeiro, mano, o branco ele tem mais vida, né Tá dando? Hum, eu acho que o branco ele só vai morrer com aquela outra arma, velho, peraí Tem uma arma aqui que eu equipei, aquela melhoria, eu acho que é só aquela arma que mata ele Que bosta, velho Vou começar por ele já, direto Eu devia ter pegado aquela magia que empurra Devia ter pegado, velho Olha isso, mano Não tem como com a flecha, não? Ah, não, tá dando sim Tá dando sim, peraí, peraí Eu vou usar o arco, então Dá bastante dano, na real, velho Boa Tem que começar por ele, velho Os outros são mais de boa matando Boa Na real, na real, na real Eu vou matar os outros primeiro, velho Foi Eu não vou matar os outros Foi Mais um ainda falta Foi Nossa, muito melhor agora Vambora Agora vai ficar mais de boa Matei? Matei Matei Só que vai aparecer dois desse branco agora, velho É isso? É, dois do branco, mano Ah, eu vou usar isso aqui, na real O único problema é que, como eu já falei, mano Eu não ganho experiência em ser uma atriz daquele jeito Mas Dá pra dar uma amenizada aqui Cara, essa parte é meio tenso, velho Então, ficar um tempinho e você falar é normal, viu Porque quando fica as coisas que ficam tensas aqui, eu geralmente não falo muito Na real, na real É bom matar esses daqui primeiro, né Verdade Caramba Mano, esse sistema de trocar de meira eu achei um lixo Na moral mesmo O sistema de trocar de meira do jogo é um lixo Sobrou só os dois agora? Beleza Caramba Ah O cara foi O cara tá mudando de graça Beleza Ok Vamos ver Calma Isso, vai lá, vai lá Bicho Não morre, velho Caralho Olha essa flecha, velho Beleza Eu não consigo usar Beleza Eu acho que ele se tava focando, né Eu acho Tem vezes que a flecha não acerta direito E fica rodeando o bicho Engraçado Beleza Isso Isso Calma Matou Mano, ela é muito fraca, velho Eu tô tendo que matar todo sozinho Esse bicho é muito fraco Essa daqui, ó Tá 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 falando aí Eu acho que esse daqui foi o mais difícil até agora, velho Quer dizer, acho que vai ser o mais difícil até o fim, na real Tá Tá, você tá falando qual que é o próximo bicho? Beleza Aliás Ah, não Tá bom Deixa eu ver quanto é que dá 107 Deixa eu ver quanto é que dá o outro, velho Não, não é esse não Cadê Ah, eu prefiro usar esse, velho Ó, mata rapidão, velho Cara, vou ter muito XP quando acabar essa missão aqui Olha isso Cara, essa arma dá muito dano, velho E essa arma aqui é uma arma que você consegue ela sem, tipo, sem gastar dinheiro, na real Esse machadão aqui Boa Você vai conseguir ficar jogando ele aqui? Esse aqui é forte, velho Bora Ah, morreu Ah, real Esse daqui eu vou matar na flecha 291 Ah, já morreu Ah É muito vítima, velho Boa Quer ver? Boa Boa Bora Aí, morreu Cara, esse jogo é muito bom, velho Bora Vou ter quatro desse agora Beleza Esse é aquele tipo de RPG tranquilo que você consegue jogar sem ver o tempo passando, tá ligado? Recomendo demais pra quem quer fazer live desse jogo Eu só aconselho você conhecer o jogo antes de jogar ele, tá ligado? Nossa, eu vim pro negócio aqui, velho É engraçado a flecha tentando acertar o bicho, não acerta, ó Boa Olha aí, filho Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui, na real Se eu vim aqui na expressão e usar aqui Será que eu aumento aquela barrinha do lado ali, velho? Ó, meu Sex Hero Pose É, não fez diferença, não Nossa, a doce foiçada concentrada já mata GG Boa É meio irritante isso, na real, velho Sempre que eu fico com a vida pouca, ou com a magia pouca Vem essa vozinha alertar que eu tô com a vida pouca, tá ligado? É, isso não é... não faz diferença Boa Eu espero que isso tenha custado 2.000 gold, eu acredito que você ganha Eles ganham 3.600 gold, mas vão se manter por um round, para lhe dar um outro 3.000? Vamos fazer alguma dança séria Ok Boa Boa Agora são os bandidos, velho Os bandidos também são um pouco vítimas, esses poucos que eu tô pensando Deixa eu ver A próxima habilidade que eu vou pegar é uma que empurra os inimigos que estão em volta, velho Vou pegar aquela que vai ser boa para quando tem muitos inimigos, assim Eu nunca entendi o que é aquela barrinha ali em cima, tá ligado? Aquela barrinha ali em cima que tá pouca, mano Parece que ela não faz outra diferença Vamos lá, vamos lá Vamos ver, mira Vamos lá Na real, eu tô usando poção à toa, velho 3, 2, 1 Beleza, agora vai ser mais difícil Quer ver? Tentar matar esses tão mais fortes primeiro Esse cara desvia, velho Nossa, dá uma raiva Olha isso Cara, eu vou ir no arco e flecha Na real, vem cá Vem cá, vem cá Vem, vem É Ah, tá indo, tá indo Bora O único problema, cara, é que essa missão demora muito, velho Deve ser um pouco mais curta, né Boa Boa Tá, esse aqui tá morrendo já, eu acho Esse aqui vai com o espadão Vamos, filho, levanta Vai ter mais ainda Esses daqui tem que ser no arco, velho Não tem como Mas outra coisa, eu acho que realmente podia ter barra de vida deles, velho Ah, esse um já foi, quer dizer, dois já foram, né Ah, tem mais dois ainda Ah, tem mais dois ainda Esse cara é esse último, esse aqui é o último É aquele ali, velho O bom é que eles ficam focando nela e me deixam livre Isso facilita também, mano Isso facilita também, mano Isso facilita bem, até Boa Boa Agora morreu, né Cara, vou deixar ela matar esse Ué Ah, não, acabou Mas ele tava vivo ainda Ok 6.600? Ah, vambora Agora são os Trolls Aqueles bichos lá que eu matei antes Cara, esses Trolls, eu acho que são os de terra primeiro, velho É, são os de terra primeiro Cara, os de pedra é chato, velho Os de pedra são meio complicadinhos mesmo Só que eles têm pouca vida até, mano Ai, ai Calma, calma Na real, pera aí Me dá melhor Olha isso, não pode tomar dano, velho Tá, pera aí, pera aí Cadê minha arma? Boa Tá, um já foi Beleza Tá, agora ficou muito melhor, velho Ficou muito mais de boa, velho Cadê? Não Beleza São duas, são duas ondas de Trolls Tem essa e também as outras, acho que eu me lembro Bora Agora são os Trolls de pedra Cara, esses Trolls de pedra Eu acho que eles são, depois daqueles lobisomens, que são os mais dificinhos, velho Olha isso Tem que saber desviar bem aqui, senão não tá mudando de tudo Pelo menos eles têm pouca vida Calma Calma Vem cá, vem cá, vem cá Olha isso Tá mudando de tudo, velho Ai, ai Tem nem como enxergar nada aqui, velho Não, não Cara, eu vou focar nesse primeiro, porque se eu ficar indo nos dois, não vai dar muito tempo, não Não Ficou Eu desvio e estou mudando ainda. Beleza. Tá, pelo menos facilitou um pouco porque ele está ficando nela agora. Dá para vir lá de fundo. Porra, velho. Ó, boa. Mais. Boa. Tá, um só agora vai ficar mais de boa. Isso. Boa. Tá. Ah, inclusive eu falei na última live que eu fiz, mas eu descobri porque que na última live do Fable, tipo, deu um problema lá no áudio, no finalzinho. Lembra que o áudio ficou sem áudio o jogo? Eu descobri porque aconteceu isso, velho. Isso é um probleminha que eu tenho no... Opa, é... É o maior contato que deu na entrada USB do microfone, quer dizer, do fone também, né? E por algum motivo isso fez o jogo ficar sem som. E pelo que eu percebi, isso acontece em qualquer jogo, não é só no Fable, não. É o problema do PC mesmo. Só tem que torcer para não acontecer de novo, velho. Faz uma flechada? Boa. Ah, não, não foi? Foi, foi. Ih, Andro, eu não sei se foi por quê. Ah, pode ser. Beleza. Claro. Vamos embora. Acho que faltam mais duas ondas e daí já acaba. Agora vai ter um chefe agora. Tá vendo? É um chefe bem tranquilo até. Pode parecer difícil por ser grande, mas... É bem de boa até. Ele só demora, mano. Ele demora bastante até. Boa. Tá, foca nela, foca nela. Boa. Nice. Isso aí é bem fácil desviar dos ataques dele na real, velho. Boa. Tá morto? Ah, uma flechada de hora de mata? Ok. Boa. 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 Eu já perdi, acho que é um terço da vida, velho. Aqui, ó. Quando ele dá esse ataque, ó. Espera o bagulho chegar bem perto e você desvia. Ah, não deu. Pera aí, pera aí. Na próxima eu mostro. Pera aí. Pô, Fihá, sai da frente, velho. Boa. Ah, mano. Tava muito perto. Tava muito perto. Ai, não. Ai, morri? Não, não morri não. Boa, boa. Nossa, pensei que tinha morrido ali agora, velho. Tava quase morrendo já. Agora sim, ó. Espera chegar perto e desvia. É de boa, mano. Tranquilo. Matei? Matei. Boa. 1.600 de XP, velho. A Arena Bank está realmente rompida. Isso é mais de 10.000 de gols. Até escureceu no jogo, mas de tão tempo já passou. Isso é para um total massivo de 28.600 de gols. Bora pra última agora, né? Beleza. Por favor, não quebra o microfone. Ok. Tá, ele falou que quem sobreviveu vai ter que lutar um com o outro agora. O que eles acham que estão morrendo antes de você? O que eles acham que estão fazendo? Eles não podem fazer isso. Eu vou colocar uma boa luta. Mas eu não vou te matar. Eu não vou te matar. Você veio aqui para colocar um com o outro que nós vamos fazer. A granada de fogo. Boa. 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 Ah, quer saber. Vai no machadão mesmo. Boa. Nossa, tá muito dano, velho. Uma coisa que eu percebi é que o jogo não tem sistema de armadura, né? Parece que não tem armadura no jogo. Boa. Vamos lá. Isso não é para os mortos. Nossa, ela foi para perto da lâmina ali, velho. Eu odeio essas coisas. Oh, sim. Calma. Boa. Vem aqui, vem. Ele fica muito longe. Vem, filho. Boa. Foi. Agora tem que fazer a minha escolha, mano. Eu posso só ir embora ou matar ela. Só que, mano, como eu estou sendo do bem aqui, eu não vou matar ela, não. Vambora. Vambora, mano. Futuramente eu faço uma série só sendo do mal, ó. Aí vocês vão ver que a história, ela parte de um ponto diferente. Beleza. Mano, eu consegui progredir muito hoje, velho. Mas eu esqueci de me dar minhas manas. Eu sou a Lady Grey, a Mare da Bowerstone. Eu posso ver que você é um homem de valor. Você deveria pagar me uma visita na minha Bowerstone North Manor. Minha lady, se você pudesse... Thunder, eu estou cansada de suas protestas, cansada de sua jealessão. O tempo da sua glória é muito tempo. Você deveria aprender a aceitar isso. Beleza. Como eu estava dizendo, herói, eu espero que você possa discutir. Isso não é terminado. O seu sangue se espirra apenas como qualquer outro. E o seu, se espirra logo. Isso foi incrível. Eu não vi nada assim por muito tempo. Eu vou te guiar em volta do Hall of Heroes. Você realmente deveria estar em volta do Hall of Heroes. Eu devo dizer, você me lembra de alguém que lutou aqui há muito tempo. Memória não é o que era, mas eu acho que ela era Scarlet Robe. É verdade. Você ouviu ela? Talvez não. Isso tudo antes de sua época. Mas se você olhar para o seu lado, você vai ver a sua estatua. Ela foi a primeira female herói para ser campeão de arena. E agora ele descobre que a antiga, como fala? Ela não há uma pessoa. Ela foi uma pessoa. Ela foi a terra. Ela foi a primeira mulher. Ela foi a primeira mulher. Ela já vive no arco-lo. Ela agora, de uma forma mais solida. Foi a primeira mulher. Ela, Eu gostaria de se reunir com a sua mãe. Pense-se da felicidade que ela lhe daria. Este foi o face verdadeiro de sua mãe. Scarlet Rogue, o escravo de Balvarines. Uma vez uma das heróis mais fortes em todo o Albion. Mas a sua batalha mais bonita foi também a sua última. Ambushado por um doce de Balvarines, Scarlet matou-los todos, apenas para caer mortos e descobertos em cima de seus corpos. Lá ela morreria, mas por Brom, um cara simples e simples que a tende-la à saúde. No tempo, eles se casaram e tinham dois filhos. Uma garota e depois um garoto. Scarlet está morto, mas ela tem que ser morto. O que você decide, você ganhou a seal de campeões. As pessoas em todo lugar vão reconhecer você como o ganador da arena. E isso vai te dar acesso a Bowerston North. Não perca-se. Isso é bastante valioso. Acabou? Beleza. Cara, essa é uma das missões mais longas do jogo, velho. Beleza, vambora. Ah não, tem mais um pedaço ainda. Calmei. Eu vou voltar lá para a guilda. Deixa eu ver quanto tempo já foi de live. Cara, opa, está escuro, mano. Cara, já bateu duas horas, então acho que por hoje está bom. só vou chegar na guilda, fazer alguma, tipo, ver se tem alguma coisa para ocupar, salvar o jogo, daí eu já encerro por aqui, beleza? Deixa eu ver. Mas cara, consegui avançar bem o jogo hoje, velho. Opa, Quebs. E aí, mano? Beleza? Ah, mano, já... Por hoje está bom já. Você curte Fable também? Você adora Fable, né, mano? É nóis. Chegou bem no finalzinho, mano. Boa. Deixa eu ver aqui. Skills? Não. Deixa eu ver se tem... Antes, deixa eu ver aqui as quests. Ó, apareceu uma nova quest aqui, velho. Ok. Deixa eu ver aqui, mano. Nossa, 34 mil, vixe. Pera aí. Ah, beleza, Barba. Tranquilo. De boa. Então, ô, 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 Quebs. Esse aqui foi o único que eu joguei, mano. O 2 e o 3 eu nunca joguei, mano. Esse que é o único que eu conheço, na real, né? Mas cara, eu vou deixar para fazer as... 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 Como fala? Vou deixar para melhorar o personagem na próxima live, na real. Mas cara... Mano, eu estou feliz que consegui avançar bem o jogo hoje, na real, velho. Só como é que...